Frango vivo, óleo, ovo, milho e inflação em setembro deste ano. O índice foi bem superior aos alcançados pelo frango e o milho, sobretudo, pelo ovo nas quase 300 meses, que são os últimos anos aí. Isso foi calculado pelo índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas. A inflação acumulada desde a implantação do Plano Real, que foi lá em julho de 94, como padrão monetário brasileiro, ultrapassou em setembro a marca dos 600%. É um índice bem superior àquele alcançado pelo frango, o milho e, claro, pelos ovos também. A gente vai acompanhando agora aí para ver alguns dados desse levantamento. A perda maior é a do ovo. Com preços decrescentes desde a passagem do período da Páscoa, o produto encerrou o terceiro trimestre do ano com o segundo menor valor nominal dos últimos três anos. Ou seja, de outubro de 2015 para cá, o preço médio registrado em setembro ficou acima apenas daquele alcançado em janeiro de 2018. Mas não é só isso. Pois, se desde o lançamento o real sofreu desvalorização, o preço alcançado pelo ovo em setembro equivale a uma valorização de um terço daquele índice. Com isso, registrou valor real menor que o alcançado em agosto de 1994. Com o frango, a situação é menos tensa graças a um incremento de preços de mais de 8% em relação ao mês anterior. Fechou setembro com uma valorização pouco superior a 440% da vigência do real. Ou seja, seu preço ainda está cerca de um quarto abaixo da inflação acumulada. Nessa história, quem continua sofrendo menos é o milho, que mesmo registrando o pequeno recuo de preço no último mês, alcançou neste ano um valor superior ao de um ano atrás e experimenta na era real a valorização de 462%, acima, portanto, da valorização obtida por frango e ovo. Vale observar que milho e frango vivo apresentaram quase a mesma paridade de preços registradas em agosto de 1994. No tocante ao milho, o poder de compra do frango vivo foi de cerca de 5% menor. Já para o ovo, o recuo anda não muito distante dos 50%. Ou seja, enquanto em 1994 uma caixa de ovos adquiria 150 quilos de milho, hoje compra 81. Obrigado. Obrigado.